Nosso PV de São Paulo, boa parte está dado. Inicialmente, deputado Eurico Júnior, eu quero saudá-lo, eu quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento brilhante que V. Exª faz neste momento em que ocupa a tribuna para o seu grande expediente. V. Exª que, nesta casa, chega para ocupar aquele espaço de mandato que era do nosso ilustre deputado Dr. Aloysio, que atualmente está prefeito no Rio de Janeiro, no nosso glorioso, no nosso querido município de Macaé. E ficava aqui a grande interrogação, deputado Eurico, sobre quem haveria de vir para cá sucedendo a esse grande parlamentar, que foi o Dr. Aloysio. E nós tivemos uma surpresa muito positiva com a chegada de V. Exª, que bem tem, muito bem tem representado o povo do Rio de Janeiro. Eu quero cumprimentá-lo, eu quero saudar o povo do Rio de Janeiro, parabenizando por estar muito bem representado por V. Exª, que está fazendo nesta casa um mandato brilhante. Parabéns, parabéns pelo pronunciamento, parabéns pelo vosso desempenho no mandato parlamentar, que tem sido exercido com brilhantismo por V. Exª. Muito obrigado, deputado Eurico Júnior. Agradeço a sua parte e o deputado Roberto Lucena é orgulho do nosso PV nacional. Muito obrigado, deputado.